Tudo bem, pessoal? Hoje vamos conhecer as atrações da Avenida Nereu Ramos, na Meia Praia, em Itapema, que fica localizada no litoral norte do estado de Santa Catarina. Iniciaremos mostrando como chegar em Itapema. Vamos mostrar as atrações da Avenida Nereu Ramos, na Meia Praia. As imobiliárias que vendem e alugam casas e apartamentos. O comércio, as lojas, bancos, shopping, bares, restaurantes e a Praia da Meia Praia. Meu nome é Afonso, sejam bem-vindos! Estamos aqui na BR-101, sentido norte-sul, vindo do lado de Balneário Camboriô. Vamos pegar a marginal aqui na saída 149. Já estamos no sentido sul-norte, vindo do lado de Florianópolis. Vamos pegar a marginal aqui na saída 153. E aqui é a chegada na Avenida Nereu Ramos, no início da Meia Praia, em Itapema, no estado de Santa Catarina. Vista da Avenida... Do lado esquerdo aqui, estamos vendo a praia. A Avenida Nereu Ramos segue a uma quadra da praia. Esse prédio ainda está em construção, em fase de acabamento. Esse já finalizado, e é de alto quadrão. Loja... Mobiliária... Construtora... Banco... Sorveteria... Outro banco... Cervejaria... advogado... A Avenida Nereu Rambos... Cabano... Ali do outro lado... O estado é a Vila Gastronômica, local ideal para sair à noite com a família e amigos, para descontrair. Sempre tem música ao vivo e você pode desfrutar desde um delicioso camarão a um chopp gelado. Vejam que o comércio é bem variado, mas ao longo da Avenida Nereu Ramos, aqui na Meia Praia, em Itapema, Santa Catarina, vocês estão notando e vão perceber ainda mais que tem muitas imobiliárias. Itapema é uma das cidades que mais cresce no Brasil e se destaca principalmente por ser turística. Localizada no litoral norte de Santa Catarina, entre os municípios de Balneário Camboriú e Porto Belo, e é um dos destinos bastante procurados pelos turistas por ser uma cidade acolhedora e que tem uma praia maravilhosa. Sua economia se destaca no setor de serviços, onde temos uma importância na construção civil e no turismo, e por isso possui essa quantidade de imobiliárias para atender a grande demanda tanto de compra como de aluguel de casas e apartamentos. Pois a cidade não possui muitos hotéis e pousadas, e a maioria dos turistas alugam um caso ou apartamento onde se hospedam no período que ficam aqui. O município não é muito grande, possui em torno de 70 mil habitantes, e na temporada de verão, entre os meses de dezembro e fevereiro, sua população aumenta de até umas quatro vezes. O município não é muito importante, Do outro lado da rua é o Calçadão Praia Shopping, onde tem diversas lojas e uma praça de alimentação que também tem sempre à noite música ao vivo. Outro lugar ideal para sair à noite com sua família e seus amigos. Olha aí, eu amo Itapê. Essa água aqui com esses peixes fica em frente ao Shopping Russi-Russi, que estamos vendo ali. Lugar para os turistas e também moradores locais comprarem roupas, calçados, brinquedos, entre outras opções. Lugar para os turistas e também moradores locais. Se bateu a fome e precisa de um lanche, o Burger King oferece. Ou se preferir uma pizza, no Pilequinho tem. Fica ao lado de um dos prédios mais bonitos daqui, o edifício Dubai. Estão vendo que opções não faltam aqui. Estamos vendo apenas aqui. Itapema não é só isso não. Tem muitas ruas laterais que também tem diversas lojas. Tem também o centro de Itapema, que é parecido. Não deu vontade de vir para cá passar alguns dias e conhecer a cidade e suas atrações? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Que lojas modernas essas, hein? Chique. Tem até bancos para sentar. Enquanto a esposa compra, o marido espera sentado do lado de fora. Ou vice-versa, por que não? Esta é a Igreja Católica da Meia Praia. Paróquia Sagrada do Coração de Jesus. Música Importante também que mantenha o sininho ativado, assim, dessa forma, para sempre receber notificações quando for publicado o vídeo novo. Música Aqui vamos entrar nessa rua lateral para ver a praia. Vamos ver como está a praia. Música Essa é a praia da Meia Praia. Tem um vídeo que postei no meu canal mostrando a praia, que vou deixar na tela final e também na descrição. Assistam que vale a pena conhecer. Música Passando essa ponte chegamos na divisa de Itapema com Porto Belo. Estamos chegando ao final do nosso vídeo. Obrigado a vocês. Eu espero que tenham gostado. E se ainda não for inscrito, se inscreva, por favor. Deixe o sininho ativado para receber notificações. Curtam e compartilhem à vontade, ajudando-se na divulgação. Até o próximo vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto